E aí, todo mundo aqui por mais um vídeo, estamos iniciando o episódio 9 da Nossas Senhores D-Cins 4 e vamos aqui continuar a fantástica vida de Juvelino e o que está acontecendo, cara, não tem sal? Faz aí o negócio, continuar salada verde, você começou a fazer, continua fazendo, cara, tem lixo aqui no chão, tá uma bagunça essa casa e tem aqui a opção pagar contas, porém, olha só quanto que eu estou devendo, estou devendo 1.418, como assim eu estou devendo 1.400 de contas? Aonde que eu gastei tanta coisa? Isso é luz? Eu estou devendo 1.400 de luz? Caramba, como assim tanta conta? E eu tenho apenas 114 simoleons, que é a moeda do jogo, eu tenho apenas 114 e estou devendo 1.418. Então eu não tenho energia elétrica na casa, estou morando no escuro, faz aí o caramba. Não pode continuar mais? O que foi? Faz aqui, caramba. Limpar? Porque estragou, o que ele fez? Não, pera aí, eu estou dando, botei o comando para continuar com o outro, pera aí, deixa eu cancelar. Ah, agora sim, com as mãos mesmo, Juvelino. Ei, relaxado, faz aqui continuar salada verde. Continua salada verde, já que você começou a fazer. Termina, por favor. Ah, tá, eu pensei que você despejar no chão, está suja até mesmo a bancada, olha só que sujeira. Caramba, essa casa está muito bagunçada. E agora essa energia elétrica, sei lá o que eu vou fazer. Eu preciso trabalhar, eu acho que eu vou arrumar um emprego para o Juvelino também. Eu estava pensando, em vez de arrumar um emprego formal, para ele ficar um emprego mais diferente, no caso, virar um gamer aqui. Eu posso, ah, posso que jeito? Eu posso o que? Posso fazer nada, não tenho energia. Como é que eu vou usar o computador se não tem energia? Tem jornal. Eu nunca vi jornal aqui, aqui no The Sims 4. No The Sims 3, seguido, tinha um jornal ali na sua porta. Não sei se aqui no 4 tem isso também. Vamos ver aqui, contratar um serviço. O que ele pode contratar? Será que eu tenho que contratar um serviço de jornal para mim estar recebendo um, que eu posso procurar emprego no Jornal Day? Já que eu não tenho computador para procurar emprego. Entrega de pizza, diarista e diarista agendada. E aí, como que eu faço para ter um jornal? Olha só que maravilha. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu não sei o que eu vou fazer agora. Já que eu não tenho dinheiro para pagar contas, não posso arrumar um emprego para ele também. Eu posso vir aqui em carreira? Entrar em uma carreira. Posso fazer por aqui? Não pode? Ah, tá. Ele pode usar o celular. Perfeito. Ele pode usar o celular aqui para estar procurando um emprego. Ótimo. Então, deixa ele procurar um emprego. O que que tem aqui? Melhorando as habilidades. Ó, a carisma dele está 4. A comédia dele está em 2. A culinária está em 2 também. Ginástica está bom. Está em 2 aqui, ó. E está 83% concluído. Assim que chegar a 100% vai para o nível 3. O que mais eu posso fazer por aqui? Pera aí. Vamos baixar o emprego primeiramente para ele. Ele vai ser o guru da tecnologia como era antes. Ele começou sendo o guru da tecnologia. Então, ele vai continuar sendo essa profissão aqui. Vamos confirmar? Perfeito. Está trabalhando. Ótimo. Aqui o relacionamento. Tem muita gente. É Samuel. Eu nem conheço esse cara. Tem relacionamentos aqui. Tem muita gente aqui que eu nem conheço. Tá. O que que temos aqui? Olha só. Tem as estatísticas totais aqui do Sims. Refeições preparadas. Refeições preparadas. Duchas tomadas. 8. Vezes beijados. 33. Juvelino é rei das novinhas. Já beijou 33 vezes. Olha só. Pausas para ir ao banheiro. 18 vezes. Ele já foi no banheiro. Eventos sociais comparecidos. 5 comandos vir para cá. Obedecidos. 1. Oba, oba. 12. Oba, oba. Já. Olha só que maravilha. Vezes dormindo. 49 vezes. Ele já dormiu. Caramba. Como que tem tanto sono esse cara? E tem muitas informações aqui ainda. Vezes feliz. Olha. Ele já ficou 73 vezes feliz. Porém, ele já ficou 123 vezes desconfortável. O cara tá sempre desconfortável. Está novamente desconfortável. Eu não sei como que ele pode estar sempre desconfortável. Não dá pra entender isso mesmo. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos continuar a vida de boa. Ele trabalha quando? Deixa eu ver aqui quando que ele trabalha. Ele trabalha hoje às 10 horas. É. Hoje não trabalha mais porque já são 16 horas e 40 minutos. Então deixa ele limpar e vamos dar um rolê na cidade. Limpa isso aí logo, cara. E vamos dar um rolê na cidade. Já que você não vai trabalhar hoje. Perfeito. Maravilhosamente. Muito bem limpo. Vai dormir de novo. Opa. Chegou dinheiro. Já chegou um dinheiro. Chegou os dois trabalhadores da família. Os dois moços trabalhadores. Olha só. Chegou cansado. Caramba. Tá cansado. Então desconfortável. Como é que esse povo é tão desconfortável? Por que isso? Vamos tomar a ducha. Se está fedendo. Toma a ducha lá. Esse aqui tá muito desconfortável. O que eu posso fazer? Pra deixar ele um pouco melhor. Tem alguma coisa aqui dizendo o que eu posso fazer pra deixar mais feliz? Tá. Ele tá com sono. Tá. Ele tá com muito sono. Nossa. A energia dele tá muito baixa. Agora ele está adormecido. Eu vou passar o tempo um pouco mais rápido. Deixa ele dormir um pouco de boa. Como que está aqui o Jubileu. O Jubileu tá de boa? O Jubileu tá tranquilo. O velho não dá quase trabalho. Ele tá bem tranquilo. Vamos aqui então comer alguma coisa. Tem uma salada verde. Estragar o chuveiro, seu velho burro. Olha estragar o chuveiro, caramba. Como esses caras estragam coisas. Olha só. Tá vazando água aqui. Olha só que beleza. Então come isso aí. Vamos botar alguém pra arrumar. Esse aqui está adormecido. Juvelino está desconfortável. Tá tudo bem aqui. Porém está desconfortável. Eu não sei porquê. Eu não sei como que arruma isso. Eu acho que está chegando a minha namorada. Quem é aquela? Ela vai vir aqui com certeza. A Eliana. Cheguei a Eliana. Vamos fazer aqui. Eu estou namorando com ela. Vamos tentar um bebê de novo. Vamos lá. Romântica. Mais escolhas. Propor. Mandar beijo. Mais escolhas. Cadê eu tentar beber? Elogiar a aparência. Vem cá então. Vem cá pra mim elogiar a aparência. Não. Chama ela pra cá, Juvelino. Não sei o que é essa aqui. Essa aqui é nova, hein. Essa aqui é uma moradora nova aqui na cidade. Vem cá. Oi. Oi, moça. Para eu, caramba. Pera aí. Eu quero ver seu nome. Essa aqui é a Mônica Ramos. Olha só. Vamos fazer uma oba-oba de novo com ela. Eu quero ter um filho logo. Eu quero logo ter um filho. Ei, cara. Volta aqui, ô filha da mãe. Pera aí. Fazer uma oba-oba lá. Vamos ter um filho lá. Aqui. Mais escolhas. Romântica. Cadê o ter filho? Mais escolhas. Então eu tenho que convidar ela pro encontro? Não. Eu quero ter filho com ela, caramba. Propor. O que eu posso propor aqui? Agora eu não lembro se foi com ela ou com a minha outra namorada que eu tentei um bebê. E aí talvez ela tenha ficado grávida. Não sei. Oh, casamento. Não, Juvelino. Que jeito. Não. Vai casar. Casou com a Mina. Caramba. Uhul. Ficou animada. Ficou feliz. Feliz, feliz, feliz. Olha só. Tá aí. Tem um casado agora? É isso? É, não sei se eu casei com ela ou só botei uma aliança ali. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem opção aqui fazendo bebê. Ah, mas não tem mais opção? Cadê? Ah, não tem mais ou menos a opção. Abraçar romanticamente? Não. Eu quero ter um bebê com ela. Acho que eu tenho que levar ela pra minha casa. Acho que eu tenho que fazer isso primeiro. Vamos lá então convidar pro encontro. Vamos levar ela lá pra casa. Sendo que é no outro lado da rua. Mas eu acho que vai ter um load. Eu tenho um load. Só pra atravessar a rua eu tenho um load. Apesar que vai pro mapa agora e eu seleciono pra onde eu devo ir. Eu só quero ir pra minha casa. Vamos lá então. Vamos pra minha casa. Vamos ver se lá eu posso tentar um oba-oba com ela. Vamos, caramba. Por que que não foram ainda? Ô cara, vai lá pra minha casa aqui, ô. Mais escolhas românticas. Por que que não pode convidar? Tá, eu posso agora fazer um oba-oba? Mandar beijo. Onde é que você vai? Não sei o que tá acontecendo. Talvez esteja grávida já. Vai saber. Então vamos voltar pra casa. Agora ele está feliz, ó. Ainda bem. Pelo menos o encontro falhou. Ela não quis, então. Ela não quis o meu encontro. Então, mas pelo menos está feliz. Isso é muito bom. Quem mais está aqui? O Adormecido. E o Jubileu está onde? O Jubileu tá... O que tá fazendo aí, Jubileu? Ele tá pensando no teatro dele ali, ó. Ele tá seguindo a carreira artística. O que que eu posso fazer pra melhorar as habilidades dele? Comédia. O que que eu posso fazer? Assim que se perceber que tudo é uma piada, ser comediante é a única coisa que faz sentido. O que que eu tenho que fazer pra melhorar aqui a habilidade dele? Você pode aprender sobre uma habilidade e o nível de habilidade atual do seu sim passando o mouse sobre o nome da sua habilidade. Ah, mas eu tô passando o mouse aqui. Aqui, a habilidade de comédia é útil ao conversar com outros sims e ao usar pedestal de microfone. Ó, eu posso aumentar a habilidade dele. Isso é bom. Eu vou gastar um dinheiro, então, com o pedestal de microfone aqui, só pra aumentar um pouco mais a habilidade dele e ele ganhar mais dinheiro. Vamos lá, então. Onde é que está? Acho que fica aqui, junto com esse violão. Não, não fica aqui, não. Onde é que fica... O microfone. Deve ficar aqui. Não, mas não está aqui também. Onde é que fica o microfone? Eu tinha visto já isso. Mas aqui não é. Posso pesquisar aqui. Pedestal. Olha, pedestal pareceu um monte de coisa aqui. Tem uma placa aqui. Onde é que está o pedestal? Microfone. Então, eu vou pesquisar por microfone. Microfone. Aí, tem um aqui. Quanto é isso aqui? 250. Tá, vou comprar, então. Só pra deixar ele um pouco mais feliz e também treinar um pouco mais. Nem sei o que eu vou fazer com isso aqui. Vamos colocar aqui fora. Colocar aqui mesmo, ó. Vai ficar bonito. Isso. Vai cantar aqui mesmo. Vai ficar lindo. Vai lá, então. Já gastei mais um dinheiro. Nunca mais vou ter energia elétrica na minha casa. Vou passar o resto da vida vivendo no escuro. Que eu nunca mais vou conseguir juntar todo o dinheiro que eu preciso. É, mas um dia eu junto, vai. Um dia eu junto, nunca perco as esperanças. Um dia eu consigo todo o dinheiro novo. O que é isso aqui? Ah, ele tem um lambari aqui no inventário. Empalhar. Vai empalhar um lambari, então, depois. Ah, está feliz. Olha só que maravilha. Está feliz. Agora só falta deixar o adormecido feliz também. O que a gente pode fazer para deixar ele feliz? Ele está levando a carreira de pintura. De pintor, então. A pintura está ligada principalmente ao cavalete. Aumentar essa habilidade vai desbloquear novos gêneros e tamanhos de pintura. Então, é isso que devemos fazer. Vem cá, cara. Você está fedorento. Vem cá tomar um banho. Ah, tem que reparar isso aqui primeiro. O cara vai ficar ainda mais bravo com nós aqui. Ele já está desconfortável. E ainda vou colocar ele para reparar o chuveiro lá que está com problemas. Está esse aqui? Está adormecido. Toda hora está dormindo. Nunca vi o Jubilino dormir tanto, caramba. Toda hora está dormindo, caramba. Como pode ter tanto sono? Emoções negativas. As emoções do seu Sims irão influenciar todos os aspectos de suas vidas de maneiras incríveis. Vamos mostrar como, ok? Seus Sims vão ganhar modificadores de humor. Agora que o jogo está me falando isso, eu já sei que isso aqui é o humor dele. Tá bom, então. Me mande isso aí só agora. O que mais eu posso fazer aqui? Ele quer ganhar aqui de mil. Ele quer ganhar mil. Ele quer ganhar de mil a um milhão. Ele quer ganhar mil. Não, de mil a um milhão não. Ele quer ganhar mil e por enquanto não ganhou nada. Está pobre, cortado. Aqui ele quer abraçar alguém. Vamos abraçar então, cara. Você quer abraçar alguém? Quem você pode abraçar? Cadê você? Está sentado lá fora. Olha, coitado, solitário. Ali de boa, sentado. Vamos abraçar esse cara aqui na rua? Para aí. Vamos parar um cara aqui, ó. Esse malandrão aqui, ó. Parou aí, cara. Parou. Olha o malandrão, ó. Parou aí, cara. Vamos abraçar ele. Apresentação engraçada. E vamos dar um abraço nele só para realizar aqui o desejo do Juvelino. Chega aí, Juvelino. Chega aí. Onde é que você vai? Olha onde é que ele tem que ir para fazer a volta. Olha só que retardado. Olha onde ele vai para fazer a volta. Por que não pode vir direto aqui? Nem faixa de segurança tem lá. Tem lá. Mas ele tem que ir lá para fazer a volta. É legal que ele está fedendo para caramba. E vai abraçar o cara. Talvez... Ah, já ficou feliz. Eu posso... Eu posso abraçar ele agora? Ih, tá. Tá reclamando do fedorão, hein. Tá fedendo demais. Mais escolhas. Amigável. É como que eu faço para abraçar ele? Tá, eu posso abraçar. Acho que essa aqui eu já conheço. Essa aqui é a Sueli. Ih, essa Sueli já tem uma relação um pouco mais íntima com ela. Então vamos abraçar ela mesmo. Eu posso abraçar ela? Mais escolhas aqui. Acho que é amigável isso. Amigável. Caramba, não tem ninguém para abraçar aqui. Ah, vamos embora. Vamos embora. Não tem ninguém para abraçar. Ser travesso. Ah, isso mesmo. Vamos aqui. Como é que é o nome desse cara aqui? Esse aqui é o Mikchel. O Mikchel. Vamos aqui ser travesso com ele. Já que é um desejo aqui do Juvelino. Travessura. Assustado. Vai assustar. Vamos ver o susto que ele vai dar aqui no Mikchel. No Mikchel. Assusta aí. Ah, meu coração. Que susto. Que susto. Caramba. Que isso. Quanto susto. Aí, ficou feliz? Uhul. Deu dinheiro para nós. Que maravilha. Vamos abraçar alguém. Vamos então abraçar alguém. Eu vou abraçar algum membro da família. Olha, o cara está tomando banho ainda. 15 minutos de banho, cara. Sai daí, caramba. Não vai gastar toda a minha água. Vaza daí, ô. Chega de tomar banho, caramba. Vai tomar quanto banho? Está bom de tomar banho. Chega. Vem cá abraçar o Juvelino. Vem abraçar aqui, ô. O seu... Sei lá, vocês são irmãos. Vocês são o quê? Nem sei como que eu vou relacionar essa família. Eu posso então aqui... Eu não posso abraçar ninguém. Romântica. Não, romântica. Que romântica, caramba. Mais escolhas. Mais escolhas. Não tem opção. Vou ter que chamar a namorada minha para eu poder abraçar. Vou ter que fazer ela vir lá da casa dela para eu poder estar abraçando. Então vamos aqui. Bate-papo com a Zoe. Pode ser a Zoe. Chega aí. Vamos convidar a Zoe para vir para cá. O que mais esse aqui está querendo? O que o Juvencio está querendo? Saírem para correr. Então vamos lá, cara. Vamos correr um pouco. Eu vou lá na academia com ele. Agora eu vou realizar mais os desejos do Sims, que é uma coisa muito importante. Academia. Aqui é o bar. Aqui é a academia. Vamos lá correr um pouco. É só esperar aqui. Vamos lá correr para realizar mais esse desejo dele. É uma coisa muito importante estar fazendo isso. Deixar eles mais felizes. E se ele trabalhar feliz, ele tem uma maior chance dele ser promovido no trabalho e, claro, ganhar mais dinheiro. Então vamos lá malhar. Exercitar-se. Vai lá. Vai ficar feliz? Ele tem que correr? Ele quer correr na bicicleta. Tem bicicleta por aqui? A academia não tem bicicletas. Então tá bom. A academia não tem bicicletas aqui. Só tem esse negócio de exercitar mesmo. Apesar que ele pode correr na esteira. Apesar que ele já ficou feliz? Não. Ele quer correr. Então corre aqui na esteira, cara. A energia foi cortada. Apague suas contas. Como assim, ô caramba? Como assim? A academia é minha agora? Olha só. O que é isso? Tá zoado isso? Como assim? A academia não é minha. A energia foi cortada, mas a academia não é minha. Eu sou responsável por pagar as contas da cidade inteira agora, tá ligado? Eu sou o cara que é responsável por pagar todas as contas da cidade. Não posso nem mesmo usar aqui, ó. Que não tem energia. Zoado isso. Se eu tô na academia, eu deveria poder usar os equipamentos da academia. Porque a academia não é minha casa. Agora eu tenho que pagar a conta da cidade inteira. Maravilha. Muito bom. Ver uma obra de arte. Então vamos lá no museu, cara. Chega de malhar. Vamos no museu lá. Vamos ver uma obra de arte. Museu. Museu tem obras de arte, né? Acho que lá é bom de encontrar uma. Vamos lá no museu, então. Vamos sozinho. Vamos lá ver uma obra de arte. Que é uma coisa mais fácil pra estar realizando esse desejo dele. Ele tá muito desconfortável. Então vamos melhorar isso um pouco. Vendo uma obra de arte. Aí, maravilha. O que você quer ver aqui? Tem obras de arte aqui? É um museu praticamente vazio. Não tem nada nesse museu. Tá, vai ver essas esculturas aqui. Tem um barco aqui. Não, um barco não. Vai ver um barco. Vamos ver outra coisa. Isso aqui pode ser? Tá, já realizou? Aí, perfeito. Ele já viu lá na frente. Eu nem precisei mandar. Ele já viu o painel aqui, ó. Na frente do museu. Ele já ficou devidamente feliz. Que bom, então. Quer pintar, cara? Não vai pintar aqui, não. Mas tá desconfortável ainda. O que mais eu posso fazer pra melhorar isso? O que é isso aqui? Visitar o salão. Vamos lá, então. Caramba, o negócio é ir no lado e ter um lojo. O salão fica do lado. É só dar cinco passos. Não, tem que esperar um lojo aqui pra ir até o salão. E é demorado o load ainda. É muito load num jogo. Caramba. Aí, chegamos. Tem ninguém. Tá vazio o negócio. Ah, não. Tem aqui, ó. Tem a... A Julia Santos. E essa aqui tá sempre cantando. Essa aqui é a Silvia Guimarães. Eu já vi ela esses dias cantando aqui. Esses dias eu vi que o Juvelino, aqui nesse salão, ela tava cantando. Isso aqui parece terceira idade, hein. Tá mais velha. Então eu vou fazer aqui uma apresentação amigável. Ó, a outra vem matando a aranha. Vem matando os bichos do chão. Vem caminhando. Que jeito de caminhar, hein. Caramba, olha só. Caminha direito, caramba. Tá, pelo menos agora tá caminhando melhor. Antes ela tava caminhando. Muito estranha. Tá, chega aí, Juven. Se você precisa arrumar uma namorada... Chega aí, chega aí. Vamos tentar relacionar com ela aqui, ó. Você tá muito ruim com as novinhas. Então vamos tentar se relacionar com essa mulher aqui, ó. Essa aqui é um pouco mais velha, então... É mais da sua idade. Talvez fique melhor. Apesar que ela acha que é velha já. Aí, ótimo. Muito bom. Começou bem. Compartilhar ideias criativas. Conversar sobre o melhor isca. Nossa, que assunto ótimo pra se conversar com uma mulher que você não conhece. Qual a melhor isca pra pescar, né. Uma maravilha de assunto. Vamos aqui. E vamos logo no romântica. Vai, romântica logo. Elogiar a aparência. Como é que ela não vai gostar de um elogio? Vai, elogia a aparência dela. Sai daí, Juvelino. Vai, vai. Juvelino não, Juveício. Você é ruim demais. Caramba. Você é muito ruim, cara. Você é muito ruim. Como assim? Não consegue nem dar um elogio pra ela. É engraçado. Fazer uma imitação. Vai fazer uma imitação. Vai. Carreiras. O emprego é a melhor maneira de ganhar dinheiro para sims. Novos na vizinhança. Afinal de contas, há contas a pagar. Ok. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu sei disso. Ah, pelo menos engraçado ele tá conseguindo se dar bem. Mas ela não quer nada. Ela não tá querendo. Ela não tá solteira. Acho que não tá solteira que é essa aqui. Essa aqui é a Barman. A Josefa, olha só. Ele tá muito brabo com a Josefa. Olha só. Josefa aqui, ó. Tá feia a coisa. A gente tá no vermelho aqui o relacionamento com a Josefa. Tá complicado de a gente conseguir arrumar a namorada aqui pra gente ver. Seu cara não manja. Mas eu também já vou finalizando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê aquele gostei aí do vídeo. Antes de eu achar isso, você me ajudou bastante. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. E será que eu posso tentar ligar alguma coisa aqui? Tem alguma coisa ligada na energia aqui? Tá, tem esse som aqui. Se eu desligar ele... Tá, não posso desligar aqui. Mas é bem provável que se eu desligar alguma coisa, eu não vou conseguir ligar porque eu não tenho energia elétrica na minha casa. Aí eu não consigo usar a energia elétrica da cidade inteira. Mas mesmo assim, beleza, então. Então agora sim, muito obrigado por assistir. Dê se eu gostei. Compartilhe o vídeo nas redes sociais que dá uma grande força. Confira também na descrição a playlist da série. Caso eu ainda não tenha visto algum episódio, dá uma conferida na descrição e confira os outros episódios. E tchau! Tchau!